Ela vai exercer aquele emprego. Senador, e essa é uma profissão que vai ter um mercado cada vez maior no Brasil, né? E como nós temos tantos idosos hoje, em cada família, acho que eu não lembro se a estatística está certa, era cada quatro brasileiros, um é idoso, se não me engano. Quer ver, tem um dado aqui do material que a sua assessoria nos passou, sobre como a população do idoso cresce até 2050, que a gente passa a ter 164 idosos para cada grupo de 100 jovens. O que hoje são 32 idosos para cada grupo de 100 jovens. Quer dizer, 2050 está aí, né? Não está tão longe assim, né? O difícil aqui do Brasil é que a gente está sempre correndo atrás, né? Por exemplo, os países mais desenvolvidos, eles ficaram ricos e aí começaram a cuidar dos seus idosos. E nós estamos ainda crescendo e já temos um número gigantesco de idosos que cresceram muito mais do que dos países ricos. Nós estamos envelhecendo e enriquecendo tudo uma vez. Falou certinho, é isso mesmo. E tem modelo... E como fazer, né? É, como fazer. E como sempre vai ser uma solução típica, característica, adequada à nossa realidade. Mas a senhora se inspira em algum modelo de algum país que a senhora julgue que tem um bom tratamento para o idoso? Olha, são os mais diversos os tratamentos. Eu tinha pensado primeiro, quando recebi a relatoria do projeto do senador Moca, numa experiência que eu tentei implantar em São Paulo, quando prefeita, no final do mandato não consegui, que era com jovens. Era uma época, também uma época lá na França e uma época no Brasil, de muita dificuldade econômica. Os dois países passavam dificuldade. Na França o desemprego era muito alto e no Brasil era também muito alto. Então, os jovens não conseguiam ter uma oportunidade. Se falava muito a primeira carteira de trabalho assinada, está lembrado? Gozado, como as coisas mudam, né? Hoje no Brasil tem muito jovem ainda procurando uma oportunidade, mas o tema é outro. É, o tema é outro. É qualificação. Exatamente. Porque a oportunidade de emprego. Sobra vaga agora. Tem vaga, mas não tem qualificação. Quer dizer, o Brasil vai mudando a situação. Vem ter um paradigma. É. Mas então a ideia que eu tinha tido a inspiração era da ministra Martine Aubry, onde ela propunha para esse primeiro emprego o jovem secundarista. Ele faria a visitação do idoso. E eu lembrei, quando eu vi esse projeto, não só vi, eu estive com ela na França, vi o projeto. Eu pensei, em São Paulo nós temos aqueles prédinhos de quatro andares no centro da cidade, que não tem elevador. Tem muito idoso morando ali, que a família ou não tem família ou a família vem muito pouco. Então, esse idoso, ele acaba se alimentando de banana e leite, porque ele não desce para ir no supermercado. Ele não tem aquela saúde para ficar descendo. Depois, ele não faz exercício, porque fora descer os quatro andares, três andares, as calçadas têm buraco, a violência. A cidade não propicia essa situação. Não, ele tem medo. E aí, se ele tem que fazer uma fisioterapia, não pega ônibus nem de jeito nenhum. E se tem que ir no médico, perde a consulta, porque o ônibus para pegar já é um roteiro perigoso. É, é uma odisseia, em si já é uma odisseia, né? Então, eu pensava no jovem para fazer essa visita. E qual é a dificuldade? Porque está tão coerente a argumentação da senhora. O que dificulta a viabilização disso? Bom, eu acho que primeiro a gente vai cuidar nível... É bom, eu posso até fazer um projeto desse tipo, porque é outra coisa. Isso aqui é diferente. Você está dando uma ideia de um outro projeto, que é um projeto de primeiro emprego, que a gente pode pensar nesse tipo de atendimento e de outros atendimentos que é para a juventude. Agora, esse, eu acredito que é alguma coisa, é uma profissão. Não é necessariamente alguém que vai fazer disso um trampolim para virar médico ou virar enfermeira. Eu acho que são pessoas, provavelmente, que vão se beneficiar, que passaram o tempo cuidando da família e que depois a família cresceu e estão lá com 30 e poucos anos e falam, bom, o que eu posso fazer? Eu gosto de cuidar de pessoas. Eu vou fazer uma especialização que vai ser o cuidador de idoso. Ou para viúvas, que às vezes também é uma possibilidade. ou para jovens que sintam que tenham essa vocação e queiram fazer essa carreira, um curso técnico que vai... A gente chama técnico e não vai ter nada de técnico, mas é um curso neste nível. Então, eu acho que... Uma preparação. Mas, mais ou menos, vai fazer o que o jovem vai fazer. Mas eu também fiquei pensando que a fiscalização é outro problema que a gente tem. E com a juventude, às vezes, é mais impulsiva, menos paciente. É um outro perfil. É, eu acho que pessoas mais maduras têm mais condição de exercer essa profissão. Mas posso estar enganada. O jovem que fez o depoimento não devia ter mais de 30 anos e emocionou a nós todos. E a senhora está convidada a voltar ao nosso programa, porque esse assunto vai ter desdobramento, né? Vai. Depois dessa audiência pública, na hora que eu finalizar o relatório, eu quero fazer outra audiência pública, porque considero esse um projeto de extrema importância e relevância para o nosso futuro no Brasil. Porque cada vez mais as famílias vão precisar de alguém que cuide. Porque antes as mulheres cuidavam. Agora as mulheres querem trabalhar. Toda casa precisa de dois salários. Não tem mais filha solteira para ficar cuidando do pai. Agora vai ter que terceirizar. Senadora, senadora, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Hormann, falando para a TV Senado, a Agência Rádio Senado e as Rádios Conveniadas. Se quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800-612211. A ligação é gratuita. Se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, acesse www.senado.gov.br.tv www.senado.gov.br.tv Legenda Adriana Zanotto